Hoje o homem não me escapa, estamos falando dele gente, do Haaland Tots, alguém já conseguiu o Haaland Tots no draft? Comenta aqui se você conseguiu, porque você é um baita de um sortudo, até o momento cara, ele não apareceu aqui pra gente. Ó, tem um Ginola aqui, vou fazer o seguinte, vou começar com o próprio Ginolazinho, deixa ele aí, e já vamos partir pro ataque. Uuuuh, veio gente que não tinha aparecido ainda, essa Shaw aqui, hein? Braba, 96. Mano, os playstyle plus dela são excelentes, cavadinha, pombo sem asas e ainda disputa aérea, baita jogador, hein? Poderia ser um pouquinho mais rápida, tem 90 de ritmo, mas ela é braba, né? Centravante braba, então deixa ela aqui. Ó, já veio uma jogadora do City, só falta quem? O jogador do City, chamado Haaland, mas não foi dessa vez. Vou pegar aqui o Viale, ele tem mais classificação geral, e gente, vou pedir uma coisa pra vocês, deixar aquele likezinho maravilhoso, e também se inscrever no canal pra gente chegar aí, um dia, a 3 milhões. Vai ser doideira. Devagarinho a gente vai. Pilo, a gente tem boas cartas, né? Eu tô focando nos Tots, mano, porque os Tots, eu tenho sentido que tá difícil de conseguir no Draft. Inclusive, no Draft passado, a gente até bateu o recorde de Tots, vieram 6 Tots, se eu não me engano. Mas assim, eu tenho montado bastante Draft aqui, e tá complicado conseguir os caras, velho. Na moralzinha, a Dona Iê tá daquele jeito aqui, ó, ó, assim ó, tá ligado? Mão fechada. Agora, para tudo rapidinho, que temos falado do nosso patrocinador, que ajuda bastante o canal, mas é para maiores de 18 anos. Então, se você não tem 18 anos, você é obrigado a pular essa parte. Vem comigo, que a gente tem o famoso joguinho que se chama Crash. Ó, vem comigo, a gente tem 4.165, vou botar aqui 800 pra gente jogar, e essa rodada que tá rolando, eu não estou participando, tá? Basicamente, esse joguinho funciona assim, você tem que retirar antes do gráfico, crashar. E quanto mais ele vai subindo, ó, vai multiplicando mais. Então, a sua chance é de ganhar mais. Ao mesmo tempo, né, você pode perder a qualquer momento. Porque se o gráfico crashar e você não tiver retirado, você perde. Então, por isso que eu falo, gente, tem que ter responsabilidade e consciência. E lembrar que o foco da plataforma é o entretenimento. Vamos lá, vamos começar então. Botei 800. Cara, é claro que eu queria um 42x, mas um 2,5, 3x, eu já ficaria feliz, tá? O gráfico tá bacana hoje, mano. Subiu bastante, tá subindo de novo legal, ó. Vai, vai, caramba. Tô arriscando muito, né? Tirei, tirei no 3x, porque, mano, ele subiu muito, mas ele tá subindo de novo bastante. Eu fiquei assustado. 2.520, saímos com 5.885. Estou satisfeito. E olha só, se você quiser participar aqui, eles aceitam depósito e saque via Pix, ficando mais rápido e fácil pra todo mundo. E também não se esqueçam, hein? Se vocês usarem o cupom LOOK, no link que tá na descrição, vocês ganham um bônus de boas-vindas. Isso para novos usuários. De até R$1.000 ou R$40 rodadas grátis nos jogos originais da plataforma. E qualquer problema que vocês tiverem aqui dentro da plataforma, eles têm um suporte 24 horas durante 7 dias na semana. Pode entrar aí no site, pelo celular ou pelo PC, que eles vão ajudar vocês, beleza? E lembre-se, para maiores de 18 anos e sempre muita consciência. Vamos aqui para a lateral esquerda. Temos o nosso de marco. De marco eu posso botar na zaga, né? Dá para fazer isso com ele. Mas acho que eu vou pegar o gol. E aí, mano? Não, acho que eu vou... É complicado. Deixa eu ver aqui. Esse golzinho é bom, né, mano? Vamos com ele. Já na direita... Ó, fala dele. Tem uma cartinha TOTS dele, mas aí mandou o TOTS. Tá valendo. E no gol... Aqui não foi tão bom. Vamos pegar o de Gregório. A gente tem boas peças, mas eu acho que dá para melhorar. Uh, coisa linda. Temos o Cobel. Já testei ele. É brabíssimo. Então deixa ele no gol aí. Vamos lá. Zagueiro brabo, Donnie. Ó. Ih, temos aqui um lateral TOTS de uma divisão aí inferior da Inglaterra. Ele está na segunda divisão. Segunda divisão. 91. Cara, ele tem 99 de ritmo. Parece uma carta muito interessante. Eu vou com ele. Eu vou com ele. Ele não vai me dar entrosamento, ó. Imaginei isso. Mas deixa ele ali, tá? Porque, mano... 99 de ritmo, lateral esquerdo. Cafuzinho na direita. Olha isso. Ô, louco. A gente já tem o Frimpong, mas não tem como não escolher o Cafu. E ainda precisa de um zagueiro, né? Mas não tinha como eu deixar o Cafu de fora dessa? Ó, a gente tem esse meio campo. Ele faz meio campo central? Ele faz. Então vamos escolher ele. Que a gente tira o Ginolak e não está dando entrosamento aqui. Mano, é aquela coisa. Estamos aqui pelo Haaland. Mas se o time ficar muito bom, obviamente a gente vai para o jogo. Se Di Maria Tots tem aparecido direto. Acho que ele no lugar do Ney, ele pode fazer a boa. Tá? Então a gente bota ele no lugar do Ney. Ó, dá até mais entrosamento. Seguimos Gulitão. Ô, Gulitão de meio campo central. Melhor do que o Stoichkov ali. Então aí a gente bota ele ali. É a zaga que está devendo, hein? Ô, louco. Veio o Mahrez Tots. Poxa, mas não tem a posição dele. Esse é o problema. Veio o Kini também, que é interessante. Mas a gente está bem de atacante. Vou pegar o Mahrez. Ele não vai ser utilizado. Esse é o problema. E pelo jeito, o nosso amigo Haaland vai ficar escondido desse draft aqui, cara. Mano, inacreditável. Na moral mesmo. Estamos aqui todo dia, batalhando. Estamos aqui a cara, fazendo draft. E o homem não aparece. O que ele tem contra a gente? De Almeida. Jogadora braba. Cara, excelente. Não dá entrosamento? Não dá entrosamento. Mas por enquanto eu boto ela ali. Depois eu boto aquele cara para jogar também. Ô, louco. Cara, esse time não ficou ruim. Esse time não ficou ruim. Mas, nossa senhora, vai doer. Eu vou montar outro. O que eu faria era o seguinte. Botaria o Cafu na zaga. Botaria o Cafu improvisado na zaga mesmo. Ia com ele na zaga ali. Cara, o time ficou bom, velho. Mas vamos tentar outro, porque a gente está atrás do Haalandinho. Vamos tentar de 4-3-3 nessa vez aqui. Ó, já veio o Cacazinho. Já pode fazer o meio campo central improvisado. Mesmo não fazendo, né? Porque ficou um ponto de exclamação ali. Cara, cadê o meu Haaland? Não é possível. Temos uma TOTS, mas uma TOTS mais ou menos. 90 de classificação geral é baixo para TOTS. E temos o Vini Júnior, né? Que com certeza vai ganhar um TOTS e vai ser brabo. Esse TOTS do Vini Júnior. Mano, 4-3-3. Eu esperava mais de início, né? Está meio fraco aqui o negócio. Vamos para o volante. Ok, Palinha é o escolhido. Outro time começou bem melhor, hein? Já tinha um cara brabo de início. Uma TOTS nervosa. E aqui a gente está sofrendo. Penando. A carta com classificação geral mais alta é o Kaká. Agora temos aqui o Pamecano e a Renato. Vou pegar o Pamecano. Por quê? Ela é melhor, tá? Mas porque ele é cartinha nova. Ele saiu aí na semana passada o TOTS dele. Então a gente vai com ele. Tem PlayStyle Plus ali. 3, né? Tem um ritmo legal. Vamos com o Pamecano TOTS. Interessante. Primeiro TOTS aqui interessante. E aí, velho? Opa, mais um TOTS aqui. O Justi. Cara, esse aqui, se liga só, ele é zagueiro. Olha o ritmo do homem. 95. E o que mais? Ele tem um PlayStyle Plus de pé de vento. Eu nunca vi esse cara jogar na BD Real. Eu gostaria de ver um dia para saber se realmente ele é tipo o Fabrício Bruno do Flamengo. Se ele é muito rápido assim, né? E para zagueiro, mano, poxa, vale demais. Vamos para o lateral direito. Aqui, opa, Zanetezinho. Tem cartas melhores, mas está ótimo. E na esquerda, será que vem alguém brabo de novo? Lawrence. Fechamos no gol com o nosso grande Alisson Totti. Beleza, hein? A zague eu acho que está boa, mas a gente tem muito a melhorar. E é claro, queremos o Haaland. Fazer uma petição para a Donnie. Queremos Haaland. Queremos Haaland. Vamos lá. Uma lateral esquerda ou um lateral esquerdo melhor seria interessante. Ou o Cafu, claro, né, gente? Aí, ó. Zanete já vai voar daqui. E o Zanete, ele faz a esquerda também, se eu não me engano, ó. Então dá para ganhar a vaga da Lawrence. E ganha entrosamento também. Acunha, temos o Gozins, famoso de marco. Vamos botar o Acunha para o jogo. Será que a gente tem um volante bom? A gente está precisando, hein? Quer dizer, será que a gente consegue um volante bom? A gente está precisando muito. Ali, ó, um volante... Na verdade, o meio campo inteiro teria que ser reformado. Eu já não estou vendo que vai dar bom aqui, hein? O meio campo inteiro teria que ser reformado. Já vou garantir esse Cruyff, não é dos melhores. Ele tem carta melhor, mas... Enfim, mais lateral, mais zagueiro. A gente está bom de zagueiro já, velho. Vou pegar o... Vou pegar o Eusebio. Mano, a gente precisa de pontas, meio campo, muita gente ainda. Ó, esse Royce é interessante. Espera aí. Ele faz a ponta esquerda. Vai ajudar. Não é tão rápido. Ah, não. A gente tem o Vini Júnior. Esquece. Deixa. O Vini Júnior vai ser titular. Não tem que ver. Ah, mano. Que pena, mano. Outro draft aqui que eu não vou poder aproveitar, porque o meio campo e o ataque está muito fraco. Não para de aparecer lateral, velho. Lateral e zagueiro apareceu demais nesse draft aqui. Salazinho Tots. Boa demais. Salazinho Tots. Na verdade, é menções honrosas do Tots, tá? Essa é a carta do Salaz. Não é Tots, não. Eu viajei. Mas, enfim. Já está valendo. Já dá um upgrade lá no lugar do Felipe Anderson. O meio campo está muito fraco. A zaga está legal. Eu queria testar esses zagueiros. Mbappé para botar de centroavante. Interessante. Cara, faltou o volante. Nossa Senhora. O time... Mano, eu queria testar esses dois zagueiros, eu juro. Mas com esse meio campo aqui não rola, hein? O ataque também até que vai. Vamos lá. Vamos montar outro. E estamos na tentativa número 3. Vamos lá, hein? Já começou bem ruim. Não vou gastar meu ataque não, mano. Acho que vou pegar o som. É, som. Vai lá para o banco. Deixa o som lá no banco. E agora eu vou de SA. SAzinho com Benzema. Opa. N com Q. Ou Messi. Ou Raspadori. Vamos lá. Vou pegar o N com Q. Não testei essa cartinha dele ainda, tá? Esse momento do Tots do N com Q. Deixa ele aqui com a gente. Eu já peguei ele em outro momento, mas não botei no time. Ele não chegou a jogar. Mano, não vem. Não vem. Não vem. Simplesmente não vem um ralo. Outro SA. Buscas, Cruyff. Vou pegar nenhum dos dois. Vou pegar o J. Deixa o J aqui. Deixa o J aqui, tá? Não sei o que vocês falaram. Nossa, você está maluco. Calma lá. Mataus. Esse é brabo. Essa cartinha dele é sensacional. 93. Temos Debruninho, mas eu vou pegar o Schweinsteiger. E o outro meio campo central vai ser o Pedri. 92. Tá, o meio campo está qualificado aqui. Queremos mais Tots. Essa é a verdade. Nesta. Ótimo. Ótimo. Manda aquele Pomecano de novo para a gente testar aqui, Duny. Por favorzinho. Não veio, mas veio o Company. Bom, dá um draft justo pelo menos. Tirando o ataque lá. O Zanetti. As outras posições estão legais. Ó, Davis Tots. Eu não tinha testado ele ainda. Eu curti, hein? Vamos ver aqui o Davis Tots. Joga de meio campo esquerdo. Ou já testei ele. Não lembro. Eu sei que ele é cravado no 99 de ritmo. Ele tem aqui o passe de GPS, que é o cruzamento perfeito. Barreira. E o mais importante, né, mano? Pé de vento. E outra coisa. Ele tem também o Veloz, só que não é a Playstyle Plus. Mas ajuda já um pouco. Playstyle normal. Então, Davis na esquerda. A zaga tá braba. E no gol, vamos pegar o Courtois, que já é bom aqui. 90 de classificação geral. Então, cara, temos um Tots ali poderoso, 94. Queremos mais, é claro. Não vou pegar Earps, vocês estão ligados. Vou pegar o Ederson. Deixar no lugar do nosso Courtois ali. Cafu, coisa linda. O Zanetti vai pegar o famoso banco. Cara, as laterais estão insanas. Mano, se aparece o Haaland agora, eu saio correndo. Feliz da vida. Ó, veio esse Davis também, que até escolhido em outro momento, né? Na outra montagem do time. Mas agora eu vou escolher ele de novo. Vai ser banco, né? Não tem como pegar a vaga do nosso Davis ali. Temos o Xalhanoglu. Ginola! O cara que eu cacei, eu tirei outro dia, mas acabei cancelando o draft. Então, hoje talvez seja a chance do Ginola. Olha só, ele tem 5 barra 5. Vintas, perna ruim. Dedicação alta no ataque. E tem aqui o Técnica e também o Trivela. Então, deixa o Ginola aqui e ele vai ser nosso atacante. Esse time aqui tá mais interessante. Tá? Tem cartinhas aí bem interessantes. 87 e o Haaland, gente. Tá difícil, hein? Opa! Raul. Cara, o Raul é bom de bola. Já entra no lugar do Jota. Beleza. Se aparecer mais algum jogador fantástico no meio campo, ia ser lindo. E é claro, o nosso amigo Haaland. Olha o quanto tá vindo muito lateral, né? Que isso? Ó, tem o Belleran, mas o Belleran não vai pegar a vaga. Se você aparecesse o Tote dele. Aqui, vou pegar o Beto. Faltam três cartinhas. Cara, de balinha. Mano, o Haalandinho, por favor. Outro Tote qualquer. Caramba, meteu a Cara Shaoi ainda. A nossa amiga Cara Shaoi vai ser uma baita reserva. Porque eu quero testar o Davis. Apesar dela ser melhor, né? Tem 95, eu quero testar o Davis. E fechamos... Ah, com gulitão. Ô, louco. Calma lá. Ah, então quem vai perder a vaga vai ser o Schweinsteiger. Eu vou centralizar o gulitão. Cara, ficou embaçado. Veio dois Tots aqui pra gente testar, mas o destaque aqui é o Davis. Bom, 92 de classificação, tá? Com 32 de entrosamento. Se a gente conseguir um treinador aqui que ajude... Será que dá? Um treinadorzinho só? Acho que não, hein? Infelizmente a gente não vai ter essa sorte. Bom, ninguém ajudou. Deixa eu pegar esse cara aqui. Eu gostei dele, mano. Felizão. Sorriso bonito. Simpático. E aí, ó. Gulitão, Matal, os caras xaui que vai ser um banco de luxo, né? Sete icons, sete jogadores da Premier League, três atletas da Espanha. 92 de classificação, 32 de entrosamento. E vamos testar o Davis. Aí, e o N com o cu, né? Que eu não cheguei a testar ainda. Então, agora sim. Vamos pro jogo, hein? Depois de três drafts atrás do Haaland, ele se escondeu de novo. Vamos ver o nosso adversário. Rapaz, aquele palmecano brabo que a gente testou. O time cheio de icon. Time brabo. Vamos lá, hein? Vamos testar o nosso ginolá. Temos o nosso N com o cu. Nossa, mas tá estranho o gameplay. De cara já dá pra ver que tem alguma coisa diferente. Mas enfim, vamos lá. Aí vamos ver se o Davis é tudo isso mesmo de velocidade. É rápido mesmo, filho. Oxi. Tendo, às vezes, esse jogo. Mano, olha o Davis, mano. O cara vem que nem uma máquina. Passei errado porque eu sou também um cabeçudo. Bola no meio. Ele foi com o chute pra fora. O que? Para, seu juiz. Não inventa. Mano, inventou uma falta pra ele agora. Esse juiz tá de sacanagem. É o Zico ou o Cruyff que tá na bola? Eu acho que é o Park. Nem sei se é o Park. Não sei. Não sei. Tô chutando aqui, jogador. Nossa, era o Zico. Quase fez um golaço. Ó. Boa. Vai sobrar pra ele. Nossa senhora. Mandei tirar o... Sei lá o que aconteceu, mano. Bola. Ah, passei errado. Era por cima. Boa, passou roubando. Tem ninguém na área. E pode mudar a cara do jogo nesses lances de bola parada. Ó o gulitão. Ai. Mano. Cruzamento. Tá impedido. Mano, que jogo estranho, velho. Aconteceu uns lances muito estranhos. Ficou a bola. Bate ele com o cu. Bateu cruzado. Pegou o cobel. Bem, bem. Tem um Raul aqui, eu acho, hein. A bola foi muito forte. Vamos, Matalos. Uh, que golaço do Matalos. Mano, nem tempo de pensar. Ele virou e soltou o power shot. Olha isso, mano. Dominou ali e já virou soltando o power shot. Ele tem um playstyle plus, o pomo sem asas e foi a 129 km. Uma bomba. O Davis é brabo, tá? O Davis é brabo. Ah, Pedri. Deu um giro pra cima do Nesta. Vai meu goleiro. Boa! A Ederson salvou muito agora. Mas muito. Oh, bola. Olha o Ginola. Olha o Ginola. Que pecado. Merecia. Ó, de novo o Davis aparecendo direto aqui. N-Cum. Tô entendendo a lentidão que tá pra... Mano, eu acho que tá com um delay o jogo. O mano fazer as coisas tá demorando pra responder demais. Não sei. Tá estranho, tá estranho. Gullet com ela. Atenção, o ataque pode ser bom. Golão. Raul faz. Golaço. 2 a 0. Toma, golzinho do Raul. Zico. Parte final. Cuidado, 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 cuidado. Não foi nada. Velho. Ah, para, para, Donnie. Donnie, pelo amor de Deus. Tá de sacanagem com a nossa cara. Mano, não acredito nisso, velho. Não foi falta e ainda expulsou o nosso jogador. Ah, mano. Por favor, velho. Vou ter que mexer no time. Cara, o que foi isso? Passou a perna legal. Mas legal mesmo. A gente não tem zagueiro no banco de reserva. O que eu posso fazer, talvez, transformar o Cafu em zagueiro. Olha, olha o BO. Tirar o Company aqui. Cara, alguém que vai ter que ser sacrificado. Acho que vou sacrificar, infelizmente, o Ginolá. Que triste, o Ginolá vai ser sacrificado. Ou o Pedre. Sacrificar o Pedre, mano. E bota a Caixa Wey lá. Cara, passou a mão legal. Expulsou o Company. Da onde? Da onde? Cara, não era para expulsão. Não foi falta. Foi uma passada de perna daquelas, hein? Raul. Davis. Solta o pé. Pegou o Cobel. Vamos lá. Ó, Golitão. Toma, toma. Vai lá. Pega lá, meu goleiro. O Golitão fez bonito agora. Sai, sai. Golaço. Passa por dentro de todo mundo, porque ele é o Golitão brabo. Cara, ainda estou chocado com o lance da expulsão. Mas foi muito roubado. Vamos matar. Vai carregando. Raul. Ai, dominado. Nada a ver. Dinolá. Dinolá. Que pecado. Ah, ele não curta bugado esse jogo. Tá maluco. Boa jogada. Boa contra-ataque. Raul. Ai, matar os vai. Não deu. Bora, 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 Davis. Bora, bora, Davis. Ai, perdeu para o Carlos Alberto. Recuperou sem querer eu bati. Boa jogada. Passou o Raul. Olha a bola enfiada. Olha o Raul. Ah, em cima do Cobel. Olha o Golitão. Tentou, não deu. Tá passados, segundo tempo. Tene com o Cô. Tene com o Cô. Ai, esse é um golaço. Golitão. Salvou o goleiro. Vai, Davis. Vai, Davis. Vai. Davis tá cansado. Bem honesta. Bem honesta. Quase do Pueders. Tem o Golitão também. Nessa não tá deixando o Golitão jogar. Fim de jogo. Se aproxima. Grande apresentação. Boa vitória. Fora de casa até aqui, Caio. Tô jogada. Vai embora, Raul. Usou o boene com o Cô. Ai, tentei driblar. Colocou a bola ainda. Não deu pra driblar de novo. Cafu não conseguiu fazer a falta. Ele golzinho perigoso pra tomar 86. O que o jogo vai tentar forçar o empate agora? Não tá escrito. Ó, o Davis. Perdeu a bola de besteira. Nossa. Dizou falta. Não achei falta, mas beleza. Mas errou. Ai, ai, ai. Não podia errar esse passe, não. É um passe fácil. Mano, só tira. Só tira a bola daí que o jogo tava louco pra entregar pra ele. Cara, a gente foi fortemente garfado nesse jogo. Não tá escrito, tá? Com aquela expulsão do company. Um a menos, praticamente aí, segundo tempo inteiro, tá? 14 funelações contra 8. Mais posse de bola. E vencemos o jogo. O Matalos foi o melhor da partida. Eu gostei muito do Davis Todds, tá? O N com o Cô. Não sei. Tava estranho o jogador dele aqui hoje. Não rendeu. E o Haaland Todds, nada. Mas a gente vai continuar caçando o homem, rapaziada. Tá aí. 3 draft, nada do Haalandinho. Conseguimos o Davis. Cartinha da hora. E vejo vocês no próximo vídeo.